Bola na trave E ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Fana pendurada na parede do quarto Instintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso é crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não agaranta que não pare de berrar A chuteira peste o pé descalço Da frente da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O contrapante o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol O meio é um homem de elástico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas que beleza É uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque Forçando o avante o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol O meio campo é um homem de elástico Resistência Música Bola na trave, não altero pra cá Bola na área, se ninguém pra cá Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Flama pendurada na parede do quarto Instintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agaranta que não pare de berrar A chuteira peste o pé descalço Da rede, da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques E vão lembrando o time todo pro ataque O central ponte o mais importante Que emocionante é uma partida De futebol O meio é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida De futebol O meio campo é o lugar dos saques E vão lembrando o time todo pro ataque O central ponte o mais importante Que emocionante é uma partida De futebol O meio ambiente De futebol De futebol Doe Oh, 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 oh Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabiciar Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Flama pendurada na parede do quarto Distintivo da camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Oh, 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 oh Posso morrer pelo meu tiro Se ele tem queijo que dou o imenso crime Posso chorar se ele não ganha Mas se ele ganha não adianta Não agarra, canta aqui, não pare de berrar A chuteira peste o pé descalço Se da frente da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e que emocionante É uma partida de futebol O meio não é um homem de elástico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas que beleza É uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e que emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol Oh, oh, oh Bola na trave, não altero pra cá Bola na área, se ninguém pra cá Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Flama pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarca, canta aqui Não pare de berrar A chuveira peste o pé descalço Da frente da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O contrapante, o mais importante que emocionante É uma partida de futebol O meio é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque Forçando o avante, o mais importante que emocionante É uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques E o mais importante que emocionante É uma partida de futebol 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 Bola na área sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Flama pendurada na parede do quarto Distintindo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu tio Se ele perder, que dor imenso crio Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de berrar A chuveira veste o pé descalço Da frente da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo